E aí pessoal, eu vou mostrar de forma muito objetiva hoje o que é o plugin FatFX e o StepFX. São plugins, na verdade, multi. Ali dentro tem vários plugins diferentes. Por isso que vai ser uma visão geral do que é ele. E depois, em outros vídeos, eu vou mostrar como usar em bateria, em voz, em situações práticas mesmo. E se você já usa um deles, deixa nos comentários. Vamos trocar uma figurinha. O primeiro deles, o FatFX. É só clicar aqui em plugins, né? Para inserir os plugins, multi.fx, fat.fx. Se fosse com F, seria o efeito gordo. Com PH, segundo o Google, é legal a tradução. Sem plugin, ouça essa bateria. O objetivo é desabilitar tudo no plugin. E ouvir com ele e não mudar nada no som. É o que eu recomendo, tá? Salvar um preset com tudo desabilitado com o nome OFF. É só clicar em SAVE AS. E aqui colocar o nome que você quiser. Eu coloquei o nome OFF e apertei SAVE. Por isso que quando eu abro ele, eu clico em OFF. E vem ele assim, sem alterar nada no som. Primeira opção, BAND PASS. Você vai definir aqui qual a região que os plugins, os vários plugins que tem aqui dentro, vão interagir. De 20 Hz até 20.000 é tudo que a gente consegue ouvir. Você pode colocar mais específico ou não. Para não complicar, eu não vou mexer nisso. É só explicar o que é. Você pode alterar o equilíbrio. Aqui em LOW. Deixar o grave mais forte. E HIGH. Mais forte ou mais fraco, tanto faz. Se coloca o REJECT MIX em 100%. Você ouve tanto o que está sendo processado, quanto o resto. Por exemplo, se eu colocar aqui até 500 Hz em 0%, colocar uma saturação aqui bem forte. O som da bateria está de 500 Hz para baixo. Mas se eu coloco o REJECT MIX em 100%, eu tenho esse excesso de grave e subgrave com saturação e o resto normal, sem nada. Ficou desequilibrado porque ficou demais. Exagerei aqui na potência. Então, BAND PASS. Toma um pouco de cuidado se você não tem experiência para usar isso. Se tem, você já sabe que isso aqui faz muita diferença. Depois tem o eixo XY, que eu vou falar já já. E na sequência, a opção de FILTER. Que é um filtro mesmo, um equalizador. E vou colocar aqui um filtro até 1500 Hz. Ouça. Bem simples. E a opção de DRIVE, mais alto, mais forte. Aqui em MIX, se eu coloco em 0%, eu não tenho filtro. E posso colocar um pouquinho. Deixar só 17% por enquanto, porque daqui a pouco eu vou explicar isso interagindo com o eixo XY. Distortion. Pode ter três saturações aqui, independentes. Tem uma lista com várias opções, tá? Então, vou chegar em um som rápido aqui com as três que tem em padrão. Quando começa a ficar muito alto, eu vou lá no output e reduzo um pouquinho. Modulation FX. Isso aqui é um chorus. Ou algo que lembra um chorus. Ou algum tipo de modulação. Tem quatro tipos aqui. Não vou usar. Bass Enhancer, que é a intensificação dos graves. Posso incluir mais harmônicos aqui no grave. E no subgrave, especialmente. E definir qual região que eu quero mais ou menos pressão. Então, se eu colocar em 60 Hz, que é um subgrave bastante típico, eu tenho vários tipos de cores aqui embaixo. Vou deixar o clip, que eu tendo a gostar. Vou subir. Mais. Mais. Estou colocando tudo em exagero extremo, para ser bem percebido, tá? deixar de levinho essa opção na frente compressor já fiz vídeo falando sobre compressor mas aqui é muito fácil você tem os tipos de compressores o clipe aqui nesse plugin foi que eu mais gostei e aqui tem um probleminha como ele é um padrão em amantes é eu defino a quantidade que eu quero de compressão se eu começo a subir isso começa a aumentar muito volume tem um alto ganho aqui ativado então você vai subindo e reduza no output para não ser tapeado por volume e release tem independente que a soltura já tá moldando já tá engordando tava assim já tá assim desequilibrado cheio de extremos mas é assim que eu vou mostrar o vídeo na sequência em veló por isso aqui é igual o plugin veló por exemplo do logic só que ele interage com os efeitos com algum efeito que eu quiser por exemplo se eu coloco esse beat crusher que essa saturação aqui aqui em target distortion beat crusher eu quero que o início do som o primeiro transiente tenha muito dessa desse beat crusher então vou colocar o ataque no mínimo e o release também no mínimo em zero por cento nada vai acontecer ó se eu aumento esse depth aqui vem esse som de clique que a saturação arregaçando nesse primeiro milissegundo se eu começo a aumentar o ataque e o release também já tem isso alterando esse envelope em outras partes isso aqui é bem complexo precisa de experiência tá e esse depth pode ser também pronúncia chata de é pode ser negativo ou seja quando atacar eu vou ter menos dessa saturação mas eu quero mais que eles são de falante rachando duas opções de LFO que é low frequency oscillator oscilação de baixa frequência geralmente esses osciladores vão até uns 20 hertz só que o espectro que a gente não ouve aqui vai até 200 hertz que é legal porque dá para sincronizar com tempo com ritmo se eu coloco aqui em colcheia por exemplo esse eu vou linkar ele com a opção mix desse filtro aqui ó filtro mix vamos achar filtro mix ó criou movimento esses osciladores é para criar movimento com qualquer parâmetro que você quiser só achar aqui e boa e na saída é o master com opção de mix eu posso detonar o som da bateria igual eu fiz aqui e colocar o mix lá embaixo para ter só um pouquinho mas eu prefiro em 100 porcento e chegar no som que eu quero aqui dentro até para não ter questões de fase aí deixa assim essa oscilação aqui que tá meio demais agora o eixo xy voltar na escolinha lá xy eu tenho opção aqui de interagir com qualquer parâmetro de qualquer efeito que eu coloquei aqui e se eu mexo essa bolinha para cima para baixo para os lados qualquer direção ele vai alterar vamos entender voltar na escolinha aqui ó vou colocar esse primeiro eixo aqui do x alterando o mix do filtro então filter mix então quando eu mover para horizontal eu vou mexer nesse filtro olha só até colocar o cutoff mais forte e aqui eu eu defino o range dele a extensão se eu quero em 100% ou só um pouquinho quando eu mover esse filtro ele vai no máximo 40 porcento 20 porcento ou negativo quando mover para direita ele ele vai reduzir esse filtro tá no caso aqui eu quero em 100 porcento posso colocar outros parâmetros aqui vou deixar só um para não ficar muito confuso e o eixo y que é na vertical eu vou interagir com o drive aqui do filtro ó filter drive e eu vou retirar quando eu mover para cima ó ele vai retirar o drive ó cem porcento então aliviou direita e qualquer direção que eu movo que não seja cem porcento na vertical ou na horizontal eu vou mexer nos dois parâmetros ali no feeling ó esse eixo y eu até vou deixar mais claro aqui mudando para outra coisa na verdade eu vou mexer aqui no cutoff filter cutoff cutoff e eu vou reduzir quando eu mover para cima vai sumir ó quando eu vou para o lado ou seja se eu for para a direita aqui eu mexer no filtro ó no mix se eu for um pouquinho para cima eu começo mexendo cutoff um tem relação com o outro sonoridade doida é um prato cheio para criar automações esses eixos x y impressionante tem isso aqui embaixo dá para mexer na sequência desses plugins internos então posso colocar o compressor lá no início ou lá no final só clicar e arrastar bit crusher no início ou no fim ou no meio a ordem dos plugins importa e muito tá o plugin é isso o mais legal ele é super leve e latência zero você pode usar ao vivo não dá atraso nenhum usar o seu processamento simples aqui e os presets são bons tá se eu colocar aqui qualquer um deles tem equilíbrios muito bons como ponto de partida eu vou deixar esse som detonado que eu criei aqui que tá didático e agora o step effects step é passo passo ou seja passo a passo algo tipo isso ele parece muito com esse feto efex a step effects tem coisas bem parecidas no geral tá só que tem esse step aqui embaixo que é o que importa que que eu recomendo começa fazendo a mesma coisa desabilite tudo e vai lá e salve o off como padrão eu já vou deixar a salvei tá tudo desabilitado aqui e um pianinho olha só o som só aliviar essa percussão um pouquinho que tá meio demais eu tava roubando a cena aqui primeiro modulação aqui é um coros tá vou deixar o coros do padrão que tava não entende sobre coros dê uma pesquisadinha aí tá é o padrão de coros que é um atraso oscilação nada demais e o mixer que eu mexo para definir o tanto de coros que eu quero só um pouco eixo xy não vou mexer que é a mesma coisa que eu expliquei e tem a opção de delay que é muito 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 fácil o atraso que eu quero do lado esquerdo do lado direito mix que é o tanto que eu quero desse delay se eu quero algum corte eu quero e se eu quero mais ou menos repetições então feedback vou colocar bem longo aqui 40 por cento sem com e esse filtro pode ser alterado por outros tá bom é muita informação um plugin só depois ainda tem um filtro aqui e é importante entender que a sequência desses plugins tem que definir aqui embaixo tá então se eu quero esse filtro depois o delay eu tenho que mover para lá é o que eu quero como o filtro tá de 20hz para cima eu não ouço nada eu matei o som e eu quero até 6.000 e posso criar alguma ressonância aqui dependendo do filtro é mais percebido ou não tá mas não vou colocar filtro algum distorção exciter vamos ver no máximo legal coloca um algum harmônico a mais ali no instrumento enriquece o ele um pouco e o distorção que deve soar muito saturado para um piano não quero e ficou alto também teria que baixar o reverb tem vários tipos de reverb vou deixar esse river se reverso passando 100 por cento dentro do reverb e no master é igual o outro plugin eu tenho opção de mix aqui que eu não vou alterar e chegou na parte que importa desse plug que é o step o passo a passo como que eu posso criar isso eu tenho três opções aqui com parâmetros diferentes então eu vou manter esse padrão que veio e vou desenhar da seguinte forma cada tempo tá kkkkkkkk eu vou fatiar em quatro partes então vou clicar aqui e deixar de um até quatro vou deixar todos os passos ativos e eu vou interagir aqui para ficar bem percebido bem fácil de perceber com a opção de panorama tá até aqui embaixo já tá sugestão mas panorama ou seja jogar o O som da esquerda para a direita e tal. Começa na esquerda e vai para a direita, ó. Tá, 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 tá. Pronto. Quero mais completo. Coloca todos os passos aqui. Vou colocar 16. E eu vou fazer uma coisinha, ó. Começou aqui, fazer bem doidão o pan, assim, aleatório. Desenhar na mão. 1 barra 32. Para ser bem rapidinho esse pano. Quase um trêmulo. E aqui, nesse passo a passo, dá para render muito. Dá para criar coisas bem complexas. Dá para aprofundar nisso, que é o que eu indico, tá. Mas criando esse espaço, você pode colocar outro, por exemplo, no Gate Mix. Que é a sugestão deles aqui, ó. Você acaba criando alguns ritmos, né. De três em três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ou então, simplesmente, arrasta para cá. Um, dois, três. Ou o contrário. Tá baixo? Aumenta o output. Quero mais curtinho? Clica na direita e arrasta para a esquerda. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, cada efeito que incluir aqui, você vai ter opções diferentes, sonoridades diferentes. Daria para fazer uma série sobre esse step, tá bom? Estavam desse jeito os dois instrumentos, olha só. E ficou assim. Meio Stranger Things, não é mesmo? É isso. Espero que vocês tenham gostado. E falarei sobre esses plugins de forma mais completa e mais complexa em vídeos específicos. Me aguardem. Um abração. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL